O que vocês estão fazendo, filmando? Carriera mais frente, diamante bruto, cheira de saudade. Iracema, a ópera do malandro, Tchulis, cinema. Acabou. Essa noite eu esqueci de ligar a televisão, eu tava vendo um filme. Pois é, quando eu rodei eu vi a televisão ligada. O pecado acabou! Meu momento de magia é atriz. Porque quando eu sou atriz, eu deixo de ser Conceição sendo entre os meus personagens. A minha relação com a Conceição é de dependência amorosa. Eu dependo dela e ela depende de mim. A dependência é no sentido mais profundo do viver. Nós somos hippies. É, nunca deixamos de ser. E a gente gosta muito de ser hippie, né? A pessoa mais linda que havia visto em minha vida. A mais pura e ao mesmo tempo a mais sensual de as criaturas que podia existir. Este amor É tão grande amor Leste em cor Este em dor Verde, verdes horizontes Boreados Que história é essa? É uma história de amor Mais amor do que este é impossível Não dá mais Não dá mais, não tem espaço no cosmos É isso que elas querem E aí que dorme Dorme e se agarra Mas assim